Catrapim Festival de Artes para Crianças, 29 e 30 de Junho, na Mata do Bussaco. Duas tardes com teatro, música, marionetas, palhaços, show cooking, fantoches, magias, jogos. Oito palcos com espetáculos em simultâneo numa festa para toda a família. Catrapim Festival de Artes para Crianças, 29 e 30 de Junho, na Mata do Bussaco, Mielhava. Não falte. Entradas livres.